E ae pessoal, pulando igual cabrito aqui, porca miséria Ai que bonitinho, tem que pegar espaço né Ai que coisa, já estou na adrenalina né velho Porque minutos antes, um carro me cortou bem em frente Mole Ainda bem que essa menina aqui tem ABS Vou falar um negócio para vocês hein O pessoal fala assim, não Moto tem que ser freio seco mesmo, não tem que ser ABS Não, porque o cara tem que aprender a controlar Eu tive a R3 por um ano, guiando direto agora né E não tinha ABS Eu já fiquei em situação difícil com aquela moto Por não ter ABS viu cara Eu me vi batendo em carro Porque aqui os caras são assim, não, eu quero ir antes, eu quero ir antes Sabe aquele lance de, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que estar na frente Eu tenho que ter tudo desimpedido Eita perreba, velho do céu, deixa eu fazer um negócio Vamos pra cá, porque aqui fecharam né Vamos fazer aqui Tudo isso porque nós estamos, nós Bom, nós né, vocês estão indo junto comigo Mas eu estou indo para Você vai, não vai, ficou, então tá Ai que maravilha Mas deu certo Ela pelo menos só existe de bom né Agora vocês viram porque que eu não guio a mais do que 25 milhas por hora No corredor Porque é assim meus queridos E eu estava deixando em terceira né Mas como eu estava falando Estamos indo ao consulado brasileiro Que porcaria lá Só tem gente De mal com a vida, velho Os caras te tratam mal E eu não deixo barato né Eu já falei lá pra eles Falei, velho Vocês estão aqui para me servir Não é Não fica achando nada diferente não Vocês estão aqui para me servir Eles tratam a gente como se eles estivessem fazendo obrigação Sem falar que é burocrático e caro O serviço brasileiro leva muito mais tempo E é extremamente caro Nossa, o cara está com uma câmera estranha no capacete ali Câmera meio redonda Estranha Mas eu preciso de uma tradução de um documento brasileiro Feito no consulado Então né Tem que ir lá Ah Eu precisei de outro do consulado italiano Semana passada Eu levei o documento num dia Eles aprontaram o A tradução para o dia seguinte Eu não vou dar valores Mas custou X Ok Consulado brasileiro Eu já mandei O escaneamento do documento Segunda-feira Eu tenho que ir pagar adiantado Lá no consulado italiano Eu paguei quando eu retirei a tradução Eu tenho que pagar adiantado Ele vai ficar pronto só em 5 dias úteis E custou 10 vezes mais E ainda virou para mim e falou Não, esse é o preço praticado Em todos os consulados Aí eu mostrei o recípro Só se for na tua cabeça, sua anta Só 10 vezes mais Só Coisa pouca, né E falar Aliás, nem vou falar E aqui vamos lá de novo Ah Coincidência ou não Nós vamos pegar o Wilshire de novo Mole Que eu passei no escritório Para pagar o aluguel, né Dia 2 Já viu, né Tem que pagar o aluguel Ô meu filho O que vocês vão fazer? Vocês vão Ah Então tá Vocês ficam aí Porque Pô Eu Vamos Vamos Oh porcaria Rapaz Como eles atrapalham Pronto, estamos na Wilshire Ai que maravilha Caramba, eles consertaram isso faz nem 2 anos, cara Eu acho Já tá começando a ceder de novo Já Ó Maravilha Maravilha Opa 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 Vemont Pronto, é Private Opa 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 Nossa, vai ter a construção ali na frente Caramba, tinha esquecido desse leve detalhe Podia ter pego a Olímpica ali embaixo Poderia ter pego a Olímpica ali embaixo Mas Esses caras são baratos Eles ficam andando Porque não tem freio O freio é no pé Como é que o freio é no pé Eu não sei como é que funciona direito a catraca de sonho Mas é, parece que vai pela velocidade com a qual você pedala Mas não tem catraca livre Aí eles ficam Ou eles ficam parados Ou eles ficam andando O que não deixa de ser estranho, não é verdade? Nossa, cara novata, hein? Fez a curva meio estranha ali Não está nem conseguindo cumprimentar a gente Ops, está vermelho Está vermelho, está vermelho Hoje nós vamos para um monte de lugares O vídeo vai ser longo Vocês querem conhecer Los Angeles Então vai conhecer Los Angeles Até que essa moto está fazendo bem, cara A milhagem dela Está fazendo 46.5 milhas por galão 46 milhas Vai dar Aqui uns 93 93 quilômetros Para cada 4 litros Aí vocês fazem as contas aí, né? Olha a camada Porque um galão tem 3.78 litros Tem isso Veio, está quente, bicho E hoje está meio que lembrando O Brasil Porque além de estar quente Está úmido Está neblinando muito Durante a noite Sereno, né? Aí no período da manhã Não está seco O clima está úmido É, miguel Rápido ele dança Mas não é mole Deixa eu passar Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu E vocês dois aí, lerdo Não dá para eu passar E está vindo para cima, né? Fica meio difícil, pô Tem gente que tem imã, né? Vai haver uma moto Fala, ah, deixa eu ir Fechando para ele Acontece, acontece Consulado Brasileiro É pertinho aqui, ó Aquele prédio Lá no fundo Ota O outro semáforo abriu Já estava acelerando Mas esse aqui Não tinha aberto ainda, né? Puxa Puxa Preciso Mas eu vou voltar, né, cara? Ah, mas eu tenho que voltar Pelo Olympic Tem que ir no outro lugar? Aí a volta é pelo Olympic Que não é aqui pela Wilshire Teve gente que me perguntou Por que que aí não tem Tanto prédio alto E realmente não tem, viu? É por causa de terremoto, querido Por causa de terremotos Sabe o que que é isso aqui? Museu do carro, velho É isso aí, ó Museu do carro Esse troço Antes tinha uns carros pendurados ali Agora tiraram e fizeram Um monte de cobrinha Cinza aí Maravilha Aí tem prédio, tá vendo? Ó Pra vocês que achavam que Ah, Lucentia Ele só tem terremoto E não tem prédio Também não era assim, né? Esse Esse tá bem legal mesmo Esse cara Rapaz, ele parou bem Entre as duas linhas Que é pra tipo assim Como eu estou indeciso Vamos ver Ó, consulado é naquele prédio marrom ali, ó Agora vem o outro problema Que acontece aqui no consulado Fora Os atendentes Que são uma Perreba Que eu vou no consulado italiano Veio Os caras tratam a gente bem Educados Tudo Você vem aqui nessa Perreba Os caras estão Num pouco caso Também é pra entender Os caras quase não ganham nada Sabe o que eu vou fazer Como aqui não tem lugar Para estacionar Estacionar Olha que legal Deixa eu ver Eita Não pode Deixa eu ver O que está acontecendo aqui Compensa ir lá Num parque Onde eu jogo O tênis E deixar ali Viu Véio Aqui ó É aquele prédio ali Na esquina Anda Uma quadra Assim Uma quadra de Los Angeles Né É Bastantinho Feito Então eu vou deixar a moto aqui Ó No meu clube de tênis Eu sou sócio Então eu posso Ficar aqui Uma hora Sem pagar E eu volto com vocês Depois Feito Ai ai Isso aí Saímos do estacionamento Eu estou suando igual Até corrido uma maratona Caramba Véio A gente não está acostumado Com calor úmido Não A gente está acostumado Com seco Tá vendo Mordi minha língua Hoje de novo Hoje A menina que me atendeu Super gente boa Olha Existe né Existe 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 Gente boa ainda Vixe Aqui Amiguito Do Curacê Boa E nós vamos esperar Meu amigo Uma boa Tantada La Cienega Vamos nessa Vamos nessa Essa Essa aqui Essa aqui Eu nunca mostrei Para vocês Em vídeo Tenho certeza Absoluta Ixi Peraí Que é É 25 milhas Por hora Aqui Eu estou A 50 52 Então Mas é Mas é Meio difícil Desses Radar Pegar Moto E Tantada E a verde ali o pessoal não está indo, por que, por que não estão indo, diz para mim, por que, por que, por que, por que, por que amarelo é um, como se diz, é um verde, diferente olha que corno, essa mulher do Civic, já veio vindo para cima, não é corno, não é corna, desculpa é só, é só, é só, é só, é só, é só, agora vai ficar umas duas horas lá na clínica mais ou menos, que saco rapaz, eu estava em quinta, por isso que eu estava sentindo que a RPM está um pouquinho alta, por que, não estou tão depressa não é verdade, verdade olha que delícia, opa, vamos fora, nem precisa parar só, que coisa boa essa é amiguinhos sabe o que eu estou notando, que já está começando a ficar seco, já está saindo aquela umidade viscosa do ar é só nas primeiras horas da manhã que acontece isso depois termina porque aí o temperatura esquenta e aí volta ao normal e aí ah não deixa eu ver ah, não pegou eu, velho ah, que bonito essa daí eu sei que não me pega, tá vendo ah, é high school o que na minha época o que na minha época era o segundo grau, né o que a gente chamava de colegial o que a gente chamava, cara segundo grau, aqueles três anos depois dos oito olha é aquele lá é aquele lá mesmo aquele lá mesmo não vai não será que tem sinal independente para eles? gente tá vendo, eu nunca nem eu vim aqui então eu não sei, né acho que agora vai para eles, hein não, vai para nós mesmo é que coisa mais estranha esses sinais aí, velho né deixa eu ficar a gente tá longe dois mil ainda para baixo eu já sabia que tava longe a câmera ali, né deixa eu fazer o seguinte puto, o cara foi gente boa, velho mas não tá olhando para eu agradecer tá no celular, né olha lá que maravilha, né é verdade é uma coisa de louco, ó muito bom muito bom sabendo que aqui vamos, nossa olha lá os prédios de downtown em meio em meio a poeira isso não é poluição, gente é poeira mesmo terra eu não sei se vocês sabem mas califórnia mas califórnia, arizona, nevada são os estados aqui do lado da califórnia é deserto, né é e a califórnia em especial tem muito vento mas sabe que é muito é muito por isso que aqui é a terra dos veleiros dos veleiros segundo meu amigo Sérgio fala aqui é a terra dos veleiros então adivinha o que acontece quando o vento bate no deserto exatamente, queridos se você falou sobe poeira, né sim, sobe poeira muita eita você não vai virar não, né porque eles não dão seta, velho eles só viram agora eu tenho que dar uma paradinha de falar com vocês porque eu preciso prestar atenção nas caias, como falam os mexicanos tenho que prestar atenção nas caias acho que eu já tô chegando perto uma indicação de que estará próximo é a Alvarado caminhãozinho, caminhãozinho da UPS se você fosse um pouquinho mais pra lá eu ia agradecer você de montão é isso aí é isso aí eu não venho muito aqui pra downtown cara, eu não tô muito ligado na na ordem das das ruas tudo ai ó, homeless e de cor, né eles fazem isso pra ver se alguém bate neles pra eles poderem pegar dinheiro cara você acredita numa coisa dessa? é sério não estou mentindo não estou criando não é a mais pura verdade é a mais pura verdade é aí ó, álcool varado deixa eu ver caramba, é do outro lado ainda velho eica da Cilda mas dois atravessaram o sinal vermelho olha que maravilha então tá então tá volto com vocês depois e é isso aí pessoal estamos terminando o passeio de hoje comprido pra caramba com polícia e eu de novo mordi minha língua hoje é dia, né de eu não saber nada que eu tô falando pra vocês cheguei aí caramba rapaz, super rapidão velho que 10 então tá então tá eu espero que vocês tenham gostado desse tourzinho que aqui nem eu venho aqui é a como é que eles chamam aqui rapaz a Koreatown Koreatown e o motivo pelo qual eu não venho aqui é esse ó é só oriental guiando meu amigo como eles guiam mal gente mas guia muito mal velho mal demais tanto é que se você tentar fazer se você mora aqui tentar fazer o seguro do carro por aqui você tá perdido bicho é muito alto é sério não tô brincando não é muito alto o seguro de carro aqui porque aqui é uma batida atrás da outra é incrível pessoal guia muito mal aqui é o Humbra nossa são os dois lugares que vou te falar é muito malável é por isso que teve uma hora que eu fiquei meio quieto aqui é que a gente tem que prestar muita atenção muita já fica o aviso escambada se vocês vierem pra cá se tiver em Korean Town Little Tokyo LA Downtown nos prédios que eu posso ir um dia lá para mostrar para vocês e Alhambra se prepara não vou falar para você que no resto não acontece acidente acontece mas nesses lugares que eu falei para vocês meu amigo eu vou por aqui aqui ó é legal freeway é não foi né então então aqui aí não é verdade aí ó espaço de um carro eles ficam só assim pra que aí gente só aí né meu braço tá dolorido doei três picadas aí duas não foram muita coisa não mas a terceira meu amiguinho rapaz vai fazer vai doer um pouquinho meu amigo quando uma médica fala para você que vai doer um pouquinho se prepara porque vai doer de montão é de montão que que é essa coisa verde aí velho não sei o que que é isso aí não centro cultural não sei o que que é como eu falei eu não venho para cá então vocês já viram né não sei o que que é como eu falei eu não venho para cá mas eu 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Véi, como é que eu vou pra essa rua aí, ó? Oxi. Eu odeio quando o cimento daqui faz isso, cara. Também não tô com pressa, né? Aqui, essa formação toda. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Caramba, hoje é a quarta Acho que eu vou postar o vídeo hoje mesmo Já vou chegar lá, já vou fazer a edição Aí a gente já fica de boa Vamos Fusqueta Eita Cagaço, hein Olha Pô Já tá do lado Acelera e vai Acelera e vai Pedalzinho da direita Caraca Que falável Eita 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 Gente Como eu vou parar ali no mercado E o mercado tá na próxima quadra Tava apontando que ele fosse virar Mas ele não virou Então Eu vou deixar vocês por aqui Fica um abraço aqui da Califórnia Pra você aí onde quer que você esteja Me assistindo E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Com um calor gigantesco Umidade ainda no ar Relembrando Esse clima brasileiro Inter